E aí pessoal, beleza? Estava assistindo um vídeo do Games Edu e eu vi ele jogando Boom Simulator, que é o simulador de mendigo E eu achei legal o jogo, resolvi jogar também Então, vamos nessa! Então vamos começar aqui Jogo novo Aumenta o número de vagabundos Normal, parecia o mais justo Porém eu sou muito ruim em jogos Então eu vou deixando fácil mesmo Esse pacífico aqui, tá? Comecei aqui, já acordando Você está vivo? Me deixou preocupado ali, rapaz Eles nos assustaram muito mal, né? Ah, maldito, você realmente não lembra algo? Eu sou Carl, Carl Cartman, seu melhor rapaz Pelo menos eu estava Até o Liva-A-Way Corporation me tornou um cartão de compra Agora nós temos que pegar meu corpo Oh, e o seu cérebro também Eles cortaram, tipo, a meia da parte Possivelmente mais Não se preocupe, eu vou te ensinar tudo Isso é o que são amigos Vamos começar com as básicas Você tem que comer e beber para sobreviver Você ainda lembra disso, certo? Aham O carrinho está dizendo que vai me ensinar a sobreviver E eu sou um mendigo que não fala É porque eu só falo Aham 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 Praticamente eu sou um mendigo que não sabe falar Deve ser um mendigo mudo, né? Pegue as canas de fogo no próximo próximo Para qualquer coisa heredita Olha, gente, já vou começar aqui Buscando meu café da manhã, né? Que eu acabei de acordar Aí, olha, ali nas latas de lixo ali, ó Segundo esse carrinho aqui com dois olhos aqui Que provavelmente é demoniado Aqui dentro tem comida dessas latas Então eu vou abrir aqui essas latas de manhã Não tem nada útil Fique com isso Provavelmente as outras Olha se eu girar a rodinha do mouse e a tampa a gira, né? Vai lá Escudo do Capitão América Ah, cadê a comida aqui? Vai, acha alguma coisa aí Chuta essa lata Não tá saindo nada, gente Aí, vamos ver aqui a outra agora Tem alguma coisa boa aqui? Acho que eu tenho que destampar primeiro, né? Olha, achei Isso que eu achei Você vai comer se você quiser viver Comerás isso se quiser sobreviver Para consumir Um objeto Um objeto seria uma comida, né? Essa tradução pra objeto tá meio estranha, né? Mas, vamos clicar aqui no mouse Acho que eu tenho que pegar primeiro, né? Ixi, não peguei o pão não? Ainda chutei o pão Ah, não é pra chutar, é pra comer É, você tá com fome, você vai chutar com o pão? Ah, tem que apertar a letra E ali, ó Ah, agora sim eu peguei Peguei o pão, né? Acho que é um pão isso aqui, não sei Vai lá, come agora Ah, eu acho que tem mais coisa que tem que pegar Nesses canos de pão Eles só precisam de ajuda Pra sair Por que não lhe dê um pequeno Um chutei? Assim que ninguém lhe veja Você vai sair com um pequeno chutei Algumas coisas em inglês eu entendo, gente Pouca coisa eu não entendo Só um restante Vamos esperar algo melhor do que isso Tá, vamos lá Um apelicórdia Sempre come seus vênios Cala a boca, carrinho, você fala demais Sim, sim, fruta O que é que é, só come O mendigo nem fala nada assim Fica falando pra caramba aí Aí eu vou comer essa maçã podre Queimarando ali Crap Vamos chutar aqui Crap 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 Você pode estourar em mim E nós podemos vender mais tarde Só põe a minha Ah, agora sim Dá pra guardar no carrinho Ah, agora sim Ah, agora sim Dá pra guardar no carrinho Vamos lá Oh, isso toca no lugar Crap Crap é bom Mas ainda precisamos Deve ter algo que quente a sua fome É uma garrafa também Reciclável, né gente Talvez ele venda coisas Oh, pera aí Você tá indo embora sem mim Tente procurar esse grande Pelo de traseiro Pera aí, carrinho Cadê aquele pacote? Não sei se é reciclável ou não Mas... Se dá pra pegar Alguma serventia tem, né gente? Tem outro ali também Vamos ver se dá pra guardar nele Dá Isso aqui também Ah, gente Nessa vida de mendigo A gente tem que catar tudo, né? E aqui O que que tem aqui? Oh, carrinho endemoniado O que que eu tenho que fazer aqui? Fala Fala Fala, senão eu vou te meter a porrada Ah, mant... Mantener os carros Ah, ele tá tentando revirar pra achar alguma coisa Nada, hã? Bem... Parece que não tem nada pra beber aqui Acho que significa que eu preciso compartilhar meu privado com você É, bebê É, bebê É, bebê Sim, eu sei que eu não posso beber ou comer no meu estado atual Não, eu não vou deixar você morrer Não me olhe assim Meu Deus É tudo seu agora Ajuda-se O carrinho ali tá cheio de lixo, né? Será que o carrinho tem uma coisa pra ele beber? Vamos ver É... Ah, tem umas bebidas aqui, ó Vai tomar um suco de laranja Olha, tem aqui preço de venda Significa que ele pode também vender as coisas que ele tem aqui, né? Quanto que vale esse plástico aqui? Ah, o pacote de salgadinho vale um centavo Um centavo de dólar, né? Um cento, né? Garrafa também E a panela A panela já vale... Quatro dólares Cachorro quente Embaixo tá escrito consumir E... Vamos lá Pegar um cachorro quente também Pronto, agora tá tudo cheio E agora, carrinho endemoniado, o que tem que fazer? Ok, rapaz, se nós quisermos voltar meu corpo... Ará, ará Ará, ará Ará, ará Alá, ará E o que fazemos com os vagabundos? Sua! Isso é isso! E eles roubaram ali o pombo que estava na gaiola, então dá pra criar pombo aqui dentro. É uma maneira mais fácil, apenas me empurra onde eu te digo, ok, amigo? O jogo parece um Babad aqui, não sei nem o que eu vou fazer. Ah, não vou prestar atenção no que ele tá falando não, gente. Vou seguir aquela seta amarela ali. Agora, continue empurrando! Ah, cheguei aqui. É pra fazer o quê? Ah, tem outra seta ali. Vamos continuar, então. Nossa, eu dirigindo esse carrinho pareço um Babad. Tem um outro mendigo ali, parado, né? É um mendigo ou é um cara normal? É um psico, hein? As missões disponíveis estão marcadas com as letras. Tá. Entrar na área pra começar a missão. Aqui ele está! Ei, Pugface! Csshh! Fique lá. Precisa de olhar da outra maneira. Eu vou fazer o mesmo. É conveniente. Assim, eu posso fazer a conversa sem te assustar. O quê? Nada! Vamos entrar no negócio. Eu preciso de informação. Eu sei onde eles mantêm um deles, mas isso vai te custar algum dinheiro sério. 10 dólares. Csshh! Você é um maluco, você sabe disso? Eu sou um maluco, não um maluco. Há uma diferença. Sim? Que diferença? 10 dólares. Ok. Eu queria te mostrar como atrasar pessoas por dinheiro, de qualquer forma. Pagando por dinheiro é feito em dois passos. Primeiro você desenha uma mensagem em uma carta de cartão. E aí você desenha seu cupo de sorte em frente de alguns vases. Quanto mais trabalho que você coloca em sua mensagem, quanto mais dinheiro que você colere. Você pode editar sua mensagem em qualquer momento. Você ainda tem seu cupo de sorte, certo? Não sabe. Tá, vamos lá. Vamos ver uma esmola. Eu escrevo aqui para pedir uma esmola. Eu escrevo aqui para pedir uma esmola. Mas... Tá ruim aqui, gente. Ai, o bagulho já puxa lá pra cima. Não sei o que tá acontecendo. Aceitar. Ei, não é ruim. Você deveria ter seu ponto acerto. Ainda ganhou uma nota A ainda com o cartaz. Agora, espalhe sua cupo em frente de alguns vases para receber atenção. E dinheiro, se você for sorte. Tá. Agora eu tenho que chegar em alguém para pedir dinheiro. Como é que eu chego em alguém? Só... Só ir de frente pra pessoa? Ah, é o botão que soca e chuta, gente? É o mouse? Ele pede dinheiro. Vamos ver se esse cara vai me dar. Pô, não foge não. Me dá dinheiro aí. Não? Não tem dinheiro, seu duro. Vamos pro próximo. Ei, você. Me dá dinheiro. Ah, esse tem terno. Pô, você tá de terno aí, cara. Tá de terno. Isso aí mesmo. Libera a grana. E você? Você veio na minha frente? Olha, ele tem também. Tá fácil, gente. Levei dois não e dois sim, né? Não tem ninguém nesses becos. O cara ali, ó. Próxima vítima, hein, gente? Esses dois são suspeitos, hein? A mulher e o homem entrando ali, gente. Um no beco. Um no beco. Eles vão dar dinheiro só pra se livrar do mendigo pra fazer o que eles querem fazer. Por que que ela tá indo dentro do cara? Eu pedi também pro cara. Não ia ser indiana. Vai me dar uma esmola aí também, mano. Olha, fugindo. Pode não. Não gaste com álcool, valeu? Tá vendo, gente? O mendigo tem que ser chato, ó. Sai perseguindo ele e deu, ó. Esse aqui tem terno. Vai lá. Me ignorando, né? Vinte e nove centavos só, gente. Dá pra ver ali quanto que eles dão. O que que a gente não dá? Dez reais. Não seja com duro, cara. Viver dinheiro. Vai, vai, careca. Dá alguma coisa aí, careca. O careca tá fugindo. Tem que ser. O que que acontece se eu pedir pra polícia? Será que o policial falou alguma coisa? Vamos ver, gente. Se eu tudo bem dele. Será que o policial me prende, gente? Se eu pedir esmola pra ele? Ele não tenta algo engraçado. Estou assistindo você. Olha lá, ele não dá não, policial. Olha, ele mostrou o dedo meio. O que é isso? Olha, ele mostrou o dedo meio. A outra de terno. Eu gostaria de te ajudar, mas eu não tenho nada. Esse também não queria nem dar nada. O próximo aqui. Esse aqui. O que é isso? Eu não tenho nada de dinheiro. Eu não tenho nada de dinheiro. Hahaha. Muito duro sem dinheiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O quanto que ele me deu? Nem mostrou ali. Eita. Inimigos, gente. Eles me indicam me bater ali. Vamos fugir, carrinho. Você vai ficar parado aí? Estamos batendo. Certo. Ele deve ser os mendigos inimigos dele, né? Ai, estamos seguindo ainda. O que é que eu faço aqui? Dá pra correr? Dá. Já estão atrás de mim? Não. E o carrinho saiu de boa lá, gente. Só eu que tomo o soco aqui. Esse cara aqui agora. Não gaste tudo com álcool, ok? Não gaste tudo com álcool, ok? Olha o outro vendo ali. Essa rua tá boa aí, gente. Tipo, ele pediu esmola? Hum, tá passando gente toda hora. Não me interessa. Não fale comigo. Desculpa, mas não. Espero que isso não seja. Talvez seja que ele dê uma. Caramba. Nossa, ele deu uma vez. Pedi de novo. Ele mostrou o dedo meio. Não é uma chique. Ele mostrou o dedo meio. Pedi de novo. Sim, certo. Você não desce nada. Não dá pra cá. Não dá pra cá. Não há muito, mas... não dá pra cá. Não se fala comigo. O que é que o cara dessa loja dá? Não tem negócio de mais negócios de qualquer lugar. O rio é rico do dono da loja, ele só vende bebida ali mesmo. Bom dia! Ainda de sorte no mouro! O que tu acha que tu está fazendo? Não é você, eu quero essa mulher aí atrás, eu quero pedir esmola pra ela, não pra você Você tá me atrapalhando, guarda, eu tô querendo pedir esmola aqui Tá bom, eu vou embora, vou ao próximo então E aí, mas não foi pra ele que eu cheguei, ai, você tá querendo me pegar E aí, será que eu vou ser preso? Meus pocos estão fechados, desculpa Eles estão em baixo, eu vou te apanhar agora Vou apanhar aqui Vem o que que eu faço agora Eu dei uma explicação dele Desculpa Você tá ok, pal? Não A polícia tá atrás dele ainda Não tem nenhuma fronteira onde a polícia vai embora, ixi A pior era eu fui pro lado da delegacia ainda Aí que eles vão vir mesmo, né Não, se parar vocês vão bater Ai, tá vindo um monte agora Vai carrinho, me salva aí, me salva carrinho Carrinho não me salvou Chafado Então, gente, pelo menos a polícia aqui Não é que nem do GTA, ela não levou meu dinheiro E aí, eu também não fiquei preso, né Eu só dei umas pancadas Vou tentar mudar o cartaz pra ver o que acontece Vou escrever meu nome aqui, gente Pra ver se eu ganho alguma coisa Vocês sabem, eles acham meu nome bonito Me dá uma grana Me dá uma grana Pronto Agora sim Vamo lá Isso é perfeito Um mestre Ele sempre dá a pontuação A pra ele então Quando ele escreve um cartaz Agora eu mostro pro pessoal Gente, olha meu nome como é bonito Vá, gente, ela me deu, tá vendo? 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 Eu acho que o que tá no cartaz não influencia muito não As pessoas dão dinheiro pra ele, não Eu coloquei aqui meu nome e eles tão dando do mesmo jeito O sistema do jogo não vai ler os nomes das pessoas, né Ou o que tá escrito no cartaz, é só Mas mesmo pra ficar uma coisa mais realista nesse cartaz É, olha lá, tem um becozinho, foi lá mesmo que eu encontrei o cara Eu nem sei o que que eu vou comprar dele, gente Vamos ver Vamos ver Tá, complete tua missão Tem outro cara parado ali? Será que é aquele cara parado? Ah, então o cara roubou meu pombo, é isso? Bem, não só se estande aí, flipa ele de volta T para o cara... Ah, ele passa Ainda melhor ainda, com ele Vamos lá Ah, dá pra mijar nele E agora eu saio na mão com ele, por causa de um pássaro? Ah, então agora eu sei que é... É pra dar uma mijada, gente Aperto ele e dá uma mijada em tudo E ele recuperou o pombo dele Peguei meu pombo de volta Agora agora, esse pequeno cara é o seu único pígono Faça bom uso dele Ou ela Ai, não posso assumir gêneros esses dias De qualquer forma O seu pássaro parece mais um débil normal Normal Deveríamos Tá Deu tempo de ler Eita Vou apagar o fogo dele com uma mijada, hein? Vou apagar o fogo dele com uma mijada, hein? O que eu tenho que fazer? Tabe? Ok Nova habilidade Uma Shuriken Cadê a Shuriken? Nossa, tem até um tutorial Parece que você tem recorrer a sua Shuriken Pigeon Você o treinou usando uma técnica de tecnicia Deixada por seus ancestrais Ele voa em uma linha direita E se encarga dentro do target Deixando dano E até apagar o homem Pelo jeito eu vou usar o pombo com o Shuriken E para fazer ela voar mais rápido Obrigado, meu Vamos voar E o pombo ainda está na minha mão Gente, o pombo era só 10 dólares e eu fiquei juntando ali para dar 30 Gente, tem uma praia aqui Será que o menino vai na praia? Vamos ver se conseguiu entrar na praia Gente, olha a maldade O que vocês acham que eu vou fazer agora, hein? O que vocês acham que eu vou fazer agora? O que vocês acham que eu vou fazer com esse cara que está deitado aqui? Bem, eu não estou tomando esse pedaço. Hahahaha. É hora de me chamar as autoridades. Olá? Sim, é aquele bumbum de novo. Sim, é o mesmo lugar. Obrigado. Foi isso mesmo, gente. Ele ligou pra polícia. Tem que correr agora. Ah, eu vou aproveitar a oportunidade. Tome já nele também. Vamos lá, gente, mijando no policial e o policial não pega. Eu tenho você agora. Eu estou aonde que ele não consegue me pegar? Não estou conseguindo nem ver onde eu estou. Gente, estou bugado. É um canto aqui. O que acontece se eu botei no policial? O que acontece se eu botei no policial? Não dá pra pegar a arma do policial não. Ixi, agora vem um monte. Ele bateu em dois e morreu. Ixi, eu sei que fazendo isso ele vai ser preso. Mas eu quero muito ver o que acontece se eu jogar um pombo no policial. Não dá? Vamos ver se vai dar. Vai lá. Pega o policial ali de longe. Vamos lá. Shuriken! Olha, o policial caiu. Eu vou perder o policial! É mesmo esse cara que me pegou os 10 mangos. Preciso jogar o pombo nele que acontece. Pfff! Eu acho que o policial está terminando. Pfff! Olha gente, dá pra atacar os pombo nele e não acontece nada. Pfff! Pfff! Os pombo ficam pregados nele, hein? Pfff! Nas bolas dele. Vamos acertar aqui. Vem nas bolas. Pfff! Pfff! O pombo dele é infinito, gente. Pfff! Dá pra abrir essas lápis? Vamos ver aqui. É gente, quando eu acertei o policial, ele não veio atrás de mim. Quando eu acertei o pombo. Não apareceu outros pra vir atrás de mim. Esse pneu não sai daqui de dentro. Dá pra gente pegar, né? Pfff! Vai caber o pneu no carrinho? Pfff! Nossa, esse carrinho cabe tudo, gente. Cabe até um pneu dentro. É infinito o espaço dentro do carrinho ali. Opa, achei comida, gente. Vou pegar aqui. Ah! Era o mouse aqui, né? É isso mesmo. Tá, comi aqui aquela fruta podre. Agora vou tomar esse leite aqui. Enquanto isso aqui! Não vai me lembrar. Não vai me lembrar tudo. Ah, vou chamar o policial. Ele gosta muito lá. Olá, eu gostaria de reportar ainda mais um caso de vandalismo. Vamos! Vai, Pombo Ninja! Mata tudo que é polícia! Eu vou morrer! Não mostro tanto agora! Eu estou matando a polícia todinha com os pombos! Ai, gente, se eu morrer aqui, pelo menos eu matei um monte, né? Enquanto o policial não morreu ali, só com os pombos ali. Uh oh! Parece que nós não somos os únicos a pagar a visita para a pincelada. Cheia, eu não acredito que ela nos derrubou. Eu estava seguro que ela ia andar por nós. É você! Como você... Um mendigo bombado ia acabar com ele. Cuidado! Os pombos certos sabem como pegar a pincelada! Por que se eu usar meus pombos shurikens neles? Ai, não peguei o pombos shurikens. Peguei o bagulho de desmola, agora eu estou ferrado. Tá, agora eu tenho o meu pombos shurikens aqui. Vamos acabar com vocês usando o meu pombos shurikens. Vem aqui. Vou atacar o pombos shurikens no fortão ali também. Preciso que manda aí, mano. Vou acabar com você agora. Ih, não acontece nada, gente. O que? O que? Ganhei! Time de visitar a Pigeon Lady! Subida de nível. Agora eu sou um mendigo level 2. Que eu consegui acabar com eles. O que é isso aqui? Vem lá, eu vou ficar no look-out em caso de mais bugs apareçam. Além disso, ela é muito porquê. Quer dizer, muito porquê espiritual para o meu gosto. Tem um cara vestido de pombo ali. O que que eu vou fazer? Esse cara está vestido de pombo. Ah, é uma mulher pombo, né? Minhas pigeons já me disseram o que aqueles pombos pesquisos fizeram. Deixe-me olhar para o seu pombos. Oh, que desculpa. Era tão grande. Agora é tão pequeno. A pomba acabou de salvar a vida dele. Será que ele vai vender a pomba, gente? Com certeza. Com certeza. de75. A pomba, gente. Você precisa de seeds e de gifts para os seus preciosos pés. Agora, vá, construa o coop. No entanto, eu vou enviar meus amigos em busca de seus filhos perdidos, free of charge. Por o tempo. Por que você joguei o combo nela? O que eu tenho que fazer? Não entendi bem ali gente, será que eu tenho que comprar uma gaiola? Ou ela me arruma uma gaiola? Não entendi nada. O carrinho vai falar. Se eu chutar um carro, o que acontece? Nem deu o carro passar muito rápido. Tem uma missão ali, né? Vamos fazer essa missão. Agora eu já sei. Tem que espancar as pessoas para ele me dar um dinheiro. Quando eu puder sair e pagar alguém para fazer uma performance live. Por que eu sempre tenho as ideias mais maravilhosas, eu estava fora para uma estrada em um jiffy. E agora eu encontrei você, meu garoto. Vamos mostrar para o velho que nós podemos fazer. Isso é um bom começo. Não! Não! Essa violência é a melhor coisa da vida! Não! Vai precisar de mais alguém. Não pode ter um policial perto. Tá, foi mais um. Ah, é você mesmo! Você é meu inimigo, então toma! Conta também? Conta? Melhor ainda. Tá contando, gente. E tem policial ali perto, então já não dá. Tem que ir para longe do policial. Vamos lá. Ali do outro lado. Tem que ir para longe do policial. Foi mais um. Tá acabando, gente. Falta só dois. Será que eu consigo? Ali, esse mesmo. Ixi, agora a policial vai me pegar. Errou. Gente, está acabando o tempo. Esse aqui, então. Consegui. Completei, hein? Recebi, gente. 25. 25 dólares. E subindo de nível ainda. Mas agora a policial está atrás de mim. Ah, gente. Não tem como escapar dessa policial, né? Vamos... Vamos só zoar aqui mesmo, né? Porque não tem como escapar deles. Não, me jadonei aqui. Ele vai me pegar do mesmo jeito. Eu te mando parar. O suspeito está correndo. Eu te mando parar. Não tem como escapar. Estamos aqui numa praça. Tem alguém sentado ali. O que eu passo, gente? Não tem como escapar. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Vou chamar a emergência e eu vou chamar para você. Pronto. Dá pra revirar esse lixo? Dá. A gente achou uma latinha ali. Queria saber onde vende essas latinhas, essas coisas. Deve ter um ferro velho no lugar pra ele vender tudo. Tem uma lanchonete ali. Será que ele é bem atendido se ele falar? Até que o cara atende ele bem, né gente? Ah, eu bati nele. Não era pra bater, era pra comprar. É só porque eu te dei um soco, né? Se não... Se não, eu cobrei o meu amigo. Estou perdoado, né? Eu dei um soco nele, mas eu comprei um hambúrguer dele. Vamos passar por essa estrada. Pronto, eu vou agora. Você fica o caminho mais rápido. Que coisa, eu tô com a minha pomba shrikey. Esse povo ali foi inimigo. É inimigo, olha. Pomba shrikey. Pomba shrikey. Pomba shrikey. E aquele lendingão, olha. Ele não morre, gente. Morre. Ah, ele vai me pegar. Matei ele com a minha pomba shrikey. Vem, e você também. Tem a minha pomba shrikey aqui, mano. Olha, tem as garrafas ali. Saltar tudo. Olha que esse mendigo tem dinheiro pra isso. Tem que subir de nível. Toda vez que eu encontro essa gangue e mato eles, então, pessoal, acho que eu subo de nível. Vamos ver se eles tem alguma coisa aqui pra eu pegar. Tem que ter alguma coisa aqui, né? Até joguei um pombo no barril. Se ele fosse explosivo, ele tinha explodido. Eu tenho que guardar meu pombo. Tá, agora tem um pombo em cima do barril. Ah, tem que manter ele pressionado. É isso. Vai, vamos ver então. Barril grediano. Será que é radioativo? Peguei. Uai, é colecionável? Ele tem que ter 19, sei lá pra quê. O que é isso azul daqui? Morro. Azul. Vou pegar esse treco também. Dá pra pegar um pedaço. Acho que é um cogumelo isso aí. O inventário está cheio. Dá pra comer então? Ah, ele come isso aqui. Então ele vai pra mim. Aí não dá pra pegar mais. Vamos alimentar ele com as coisas do carrinho aqui. A gente precisa descobrir onde vende essas coisas. O inventário é muito cheio. Pensei que o carrinho era infinito, mas... Cognito ele ainda não. Vou botar aqui. Entendendo. Eu tenho que passar por aqui por dentro. Dess scalvo que o carrinho tem antes de passar aqui. Um palhaço. O Mestre Jellel pode te encaixar bem? Tá tudo bem, tá tudo bem? Pega-se em sua assa! Por que não ir e perguntar a minha competição? Eu não posso afetá-lo! Todos meus clientes já amaram esses malditos! Eles têm uma terça-feira, mais profissional, mais não uma mentira e instável clã com uma mão ou uma mão! Idiots! O meu lugar tem o maior nome para o maldito! Minha coisa é DYNAMITE! Pegue essa carinha de vós e diga-lhes que eu não vou desligar! Espera! Um psiquiatrista diz que eu preciso ser um grande filho do que eu tenho! Eu tento, mas eu realmente sei que isso é difícil quando alguém tenta desmolir o que você tem! Como é o DYNAMITE? Você entrega um pequeno bagagem, e eu vou me dar um pouco pra você! Espera! Eita! É pra entregar uma bomba? Eu coloquei na sua compra de compra! Apenas tenha certeza de deixá-lo no exato lugar que eu marquei na gravação antes que o timer saiba! Eu vou encontrar em seu lugar depois que você faça a entrega! Boa sorte! Eu espero que você tenha gostado das bombas! Boa sorte! Boa sorte! Vamos lá entregar uma bomba para ele! Vamos dizer que eu tenho um bom sentimento sobre isso! Eita coisa do timer Ian! E a parte sobre as bombas me faz meio nervoso! Corre aí, carrinho. Vamo lá. A gente não tem muito tempo. Essa bomba vai explodir. Eu seria louco de assumir que ele só pegou explosivos pra mim. Certo, pal? Provavelmente não tem nada a se preocupar. Mas... Se a polícia me ver com uma bomba e ela fazer alguma coisa, acho que não. Oh, Deus! Estamos lá ainda? Nossa, ele tá acabando o tempo. E tá longe ainda. Se for aquele ponto amarelo, ele tá longe. Foi só que ele chegou mais rápido? Quanto tempo temos? Você pode, pelo menos, me dizer tanto. Eu não consigo ver o desplazio! Não vai dar tempo de chegar no ponto amarelo. É só fogo! É só fogo! É só fogo! Eu queria achar a casa do mendigo aqui no mapa, que eu não lembro onde é que é. Aqui tem um símbolo de dinheiro. Será que é onde eu posso vender as coisas? Será que é onde eu posso vender as coisas? Vamos pra esse lugar aqui então. Tá aqui. Olha o carro em onde, né? Está carregando ele. Ele que vai atrás de mim. Espera aí. Eu posso ir por aqui? Por baixo? É, dá pra ir por aqui também. Já anoiteceu ali, o mendigo ainda não voltou pra casa dele né, pra dormir, e a barra de saúde dele tá baixa ali. Ah é isso mesmo gente, o lugar onde tem um cifrão é uma loja de penhores, então tudo que tá no carrinho ali dá pra me vender. Vamos pegar alguma coisa aqui, abrir o inventário. Ah vamos vender isso aqui então. É o R. Ah vamos dar pra ele ali. Ui, bati no cara, é na caixa que eu tenho que colocar? Ah dentro da caixa. Eu jogando dentro da caixa ele vende, então ele ganha dinheiro ali gente. Vamos pegar essa panela agora. Vamos vender a panela. Ok, qual tesouro você pegou fora da caixa? Vendeu a panela também. Vendeu a panela também. Ah, agora foi. Cara, quebrou ou entrou? Ah, foi. O que é isso? O inimigo dele está ali? Nossa! Ele atacou o meu carrinho E esses caras que estão me atacando Gente, a polícia não faz nada Oh gente, a polícia não faz nada Take that, you creep O que é isso aqui no meio, brilhando? Só brilhando, vou clicar para ver A gente é um mendigo com muitos inimigos Ah, peguei isso O telefone, será que ele usa? Não Tchau Tchau Bom, estamos chegando aqui gente De volta a casa do mendigo A pomba dele já está ali gente Carrinho aqui Colocar ele para dormir, para recuperar a saúde Durante o sono Se desperta as 11 Acordei Bom pessoal, eu vou finalizando por aqui então Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva Porque eu vou estar sempre trazendo novidades aqui para vocês Até o próximo vídeo e tchau